Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 30 de novembro de 2023. Bom dia, família messiânica. Bom dia, muito bom estarmos todos reunidos participando do culto matinal da sede central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Espero que todos nós tenhamos, no dia de hoje, um dia bastante produtivo e com muitos aprendizados. Também aproveito para enviar um caloroso abraço para quem faz aniversário hoje. Felicidades, alegrias e um grande crescimento e desenvolvimento. Não só na parte material, como também, na parte principal, na parte espiritual. Parabéns. Ouvimos a terceira e última parte do ensinamento de Meisama. O valor do ser humano está no senso de justiça e retidão. Como lembramos, as partes anteriores são uma fala da importância de, em qualquer situação, por mais adversa que seja, mantermos sempre o caminho, mantermos sempre no caminho do que é certo, do que é verdadeiro, do que é justo. E ele passou, ele conta as suas experiências, passou muitas dificuldades nesse caminho. Quase sempre não somos entendidos, somos mal interpretados, somos prejudicados. Há muitas tentações para sairmos desse caminho, mas é importante manter firme essa determinação. E Meisama fala que, desde jovem, ele tinha essa característica na sua personalidade, da justiça. O certo é certo, o errado é errado. Ele sempre trilhava o caminho certo, da verdade. E ele fala da sua vida profissional, quantos embaraços ele sofreu por ter essa conduta, mas nunca a redor pé. Lembram que ontem, Meisama fala, falou sobre o contrato que ele fez com a Mitsukoshi, aquela loja de departamentos do Japão, muito grande, muito famosa. E ele fez esse contrato, aquele produto que ele criou, teve muita aceitação, e ele fez um contrato com a Mitsukoshi. Mas a Associação de Varejistas de Tóquio tentou atrapalhar, tentou entrar no meio. E se isso acontecesse, ia ser um claro prejuízo para Mitsukoshi. Mas como Meisama tinha dado a palavra para Mitsukoshi, ele não é redor pé, ele não aceitou. E durante dois anos, essa Associação de Varejistas perseguiu ele, em toda a cidade de Tóquio, em todas as lojas, boicotando a atividade de Meisama. Mas ele mantém firme, até que eles se arrependeram e entraram em acordo. Mas aqui já hoje, ele fala que antes de fazer esse contrato com a Mitsukoshi, ele teve problema com a própria Mitsukoshi, porque a Mitsukoshi queria fazer um contrato abusivo, injusto para ele, em condições injustas. E ele não aceitou. E o encarregado dessa negociação falou para ele, olha, o senhor é a primeira pessoa que vai enfrentar a Mitsukoshi. Geralmente, os fornecedores aceitam as condições, porque é um império, é muito poderosa essa rede de lojas. E ninguém enfrentava. E Meisama foi o primeiro que enfrentou. E ele enfrentou, baseado na justiça, até que a Mitsukoshi reconheceu o erro e fizeram um acordo. Mas interessante. A Mitsukoshi fez um acordo injusto e depois, quando ele fez o acordo com a Mitsukoshi, essa associação varejista queria prejudicar e ele manteve-se firme. Interessante essa postura de Meisama. Isso foi antes dele entrar no caminho religioso. E mesmo depois que ele fundou a Igreja Messiânica, foi naquele período antes da guerra, que era o militarismo no Japão. E Meisama fala que qualquer religião nova, só por ser nova, já sofria pressão e perseguição. E Meisama foi muito perseguido naquela época. Mas ele manteve-se firme. E depois, com o término da Segunda Guerra Mundial, então, o ambiente político do Japão se normalizou e a Igreja pôde avançar tranquilamente. Mas foram muitos anos de grande perseguição a Meisama. E ele fala disso, da importância da gente manter firme, sabe? Mesmo que você seja perseguido, enganado, manter firme, não arredar pé das suas convicções, baseado no que é certo e no que é verdadeiro. Porque pessoas assim é que vão construir uma sociedade justa e perfeita. E ele fala, no texto final, ele fala uma frase muito bonita. Ele diz que Deus sempre estará do lado dos justos e corretos. Não é bonito? Deus sempre estará do lado dos justos e corretos. Também ouvimos a espécie de fé do Lucas Rafael Gomes de Lima, do Jurecente Registro, da Igreja São Vicente, São Paulo. Tudo bem, Lucas? Obrigado pela experiência que você relatou. O Lucas tem 28 anos, há três anos que ele é membro. Ele foi encaminhado pela Daniele, que é a sua namorada. Tudo bem, Daniele? Boa missão para você. Então, o Lucas é formado em Educação Física, mas ele não trabalhava na área. Ele trabalhava num centro de distribuição de produtos de perfumaria, de itens de perfumaria. Mas assim era um contrato meio estável, porque era um contrato de no máximo seis meses, aí ele era desligado e aguardava uma nova contratação. Só que nesse intervalo, claro, ele estava desempregado e não tinha remuneração. Então, era uma situação muito insegura para ele. E ele tinha desejo de realmente trabalhar na área, na sua área de formação. Ele dedicava na igreja, às terças-feiras, no jorei, ele faz a oração vesperal, e também dedicava nos cultos mensais, fazendo transmissão online, e também no culto da grande construção do Paraíso do Lar. Ele vinha dedicando. E aconteceu que, final de 2021, ele foi desligado, só que estava demorando ser chamado de novo. E ele começou a ficar preocupado. Estava muito longo o período de desemprego. Em janeiro de 2021, a ministra responsável na época, a ministra Marli, tudo bem, ministra Marli, um abraço, boa missão. Então, ela convidou o Lucas e a Daniele para participar do culto de Ano Novo da Igreja São Vicente. E ele ficou muito feliz por esse convite. E eles foram de carona no carro da ministra Marli. Chegaram lá cedo, praticaram joreio, dedicaram. E, depois do culto, ele já recebeu uma mensagem dessa empresa, oferecendo-lhe um novo contrato. Ele ficou muito feliz. E, nesse mesmo mês, ele participou também, no jorecente registro, do culto da grande construção. E, depois do culto, ele arrumou tudo, a nave, a igreja. E, quando ele estava fechando a igreja, então, essa empresa também ligou para ele, oferecendo para ele um cargo já, uma colocação efetiva, efetivando ele. Uma proposta de efetivação. Olha que alegria. Ele vinha fazendo trabalhos assim, sem uma efetividade. E, depois do culto, ele conseguiu essa colocação. ficou muito feliz. Mas, aquele desejo de trabalhar na área não desapareceu. Em janeiro desse ano, em 2023, então, ele se desligou dessa empresa e conseguiu um emprego na rede estadual de ensino, trabalhando como professor de educação física, na sua área. E ele fala que a remuneração é praticamente o dobro do trabalho anterior. Que bom, hein, Lucas? Parabéns. Muito bom. Ele também, ele e a Daniele, em abril, agora, de 2013, estiveram no solo sagrado, participando do aprimoramento, dedicação de três dias no solo sagrado. E ele disse que foi muito bom, porque ele conheceu missionários de todo o Brasil, ouviu muitas experiências, experiências, os ministros deram muito boas orientações, ele se aprofundou ainda mais nos ensinamentos de Mestre Sama. Ele está muito feliz, ele e a Daniele, vamos lá, vai ter casamento, será? Vamos ver aí, vamos torcer. Tá bom, Lucas? Parabéns para você, para a Daniele, para a Ministra Margui também, e todos também que estão participando do culto matinal. Tenham todos um bom dia. Mas antes, eu quero terminar, eu quero fazer um comunicado, que é o seguinte, comunicado da divisão de expansão. A divisão de expansão, por meio da Secretaria do Seminário, está recebendo hoje 23 candidatos, vindos de diversas regiões do Brasil, para participar do processo seletivo de admissão para a 48ª Turma de Formação Sacerdotal. São 21 candidatos. e 10ª Turma de Sacerdote da Agricultura Natural. São dois candidatos. Eles permanecerão na Série Central até o dia 5 de dezembro. Então, eles estão aqui, pode levantar? Salva de palmas. Sejam bem-vindos. parabéns por essa decisão de ter esse caminho, que é um pouco difícil, sabe? Não vou iludir, não. É complicado, mas vale a pena. E sucesso para vocês, que vocês tenham sucesso aí nesses dias, vai ter prova, entrevistas, e entrega tudo para Deus e Mestre Sama. Ele está no comando. Ele que vai decidir o que é melhor para cada um. Está certo? Então, um bom aprimoramento para todos. Um bom aprimoramento. E todos que estão aqui participando do culto matinal, tenham um bom dia. E no culto vesperal, voltamos a nos encontrar. Obrigado. Um bom dia a todos.